Bom, olá a todos. Esse trabalho é sobre a conscientização das drogas e eu, Henrique Petters, junto com os alunos Felipe, Isabela e Jennifer, vamos falar sobre a quem interessa o consumo das bebidas alcoólicas. Nessa apresentação a gente vai discutir sobre a relação que existe entre as empresas de bebidas alcoólicas, o governo e a população. O objetivo é demonstrar o interesse das instituições e das empresas no consumo de álcool pela população. Primeiro, uma introdução, falando sobre por que a gente escolheu o tema e qual a relevância desses. Depois partiremos para o governo e a população, a relação que há entre eles, os impostos, as leis, ação fiscal e responsabilidade. Depois, empresas e população, o Ambev e os meios de comunicação que ajudam na divulgação desses. Então, falaremos da manipulação, esse ciclo vicioso e os mecanismos de corrupção que são encontrados nesses meios. Uma solução que a gente acha o melhor, uma conscientização sobre isso e defendendo o sistema SUS. E, por fim, uma conclusão com a metodologia empregada e o fechamento das ideias. Bom, com a introdução, a gente escolheu esse tema devido a sua relevância no cenário político, econômico e social do nosso país. O consumo excessivo de álcool no Brasil é um problema sério. Por causa disso, há programas governamentais para conscientizar sobre seu consumo e leis para regularizar a sua produção e venda. Entretanto, há brechas no sistema e, principalmente, interesses, tanto das grandes corporações quanto do governo, usando do princípio que a nossa sociedade não vê o álcool como uma droga, mas sim como uma comida, uma bebida comum. Aboraremos as relações entre a população que consome, as empresas que produzem e o Estado que regulariza o impacto na saúde da população. Primeiro, governos e empresas. A ligação existente entre o governo e as empresas é feita através da população. Na primeira parte do slide, nós vamos falar sobre o governo e a população, mas, em específico, sobre leis e isenção fiscal, impostos e as responsabilidades sociais. Neste primeiro tópico, vamos comentar sobre as leis mais conhecidas pela população e também sobre o decreto que foi assinado pelo Paulo Guedes, o ministro da economia e pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no início do ano. Bom, falando de Brasil, as leis mais conhecidas são aquelas sobre a idade, beber e dirigir, o consumo em estádios, que é proibido devido à violência que pode ocorrer. Também é muito conhecida as leis sobre propagandas, que é proibido o consumo durante elas e também sobre promoções, que são proibidas em horários específicos devido à influência dos mais jovens. E, falando de trânsito, também é muito conhecida a nova lei seca, que aumentou o valor da multa e ampliou as possibilidades de provas de infração. Existem também leis sobre a conscientização, que são muito conhecidas devido a projetos que estão nas escolas e junto do incentivo de práticas esportivas. Também existem aquelas leis que falam sobre os tratamentos dos problemas, que são relacionados ao uso de álcool, que também serve como forma de prevenção. Por fim, existem aquelas leis referentes a impostos e taxas, que são muito discutidas devido aos pontos de vistas diferentes. E agora, falando sobre as isenções fiscais, é relevante mencionar que eu não encontrei as que falam diretamente do álcool. Porém, eu encontrei um decreto de fevereiro que fala sobre aumentar a alíquota IP, que se encaixaria às bebidas adoçadas não alcoólicas, que curiosamente são produzidas pelo mesmo produtor. E durante a pesquisa encontrei que, como a empresa é a mesma, elas acabam beneficiando não só os produtos não alcoólicos, mas também aqueles que as dão mais dinheiro, que seriam as bebidas alcoólicas. E sobre esse decreto, eu encontrei um manifesto público assinado por diversas instituições para que o governo zerasse a sua alíquota IP, pedindo por mais recursos para a saúde, principalmente por causa da pandemia e pelo fim dos benefícios fiscais à indústria das bebidas adoçadas. Agora, explicando por que é um assunto tão discutido essa questão dos impostos, é porque existem duas visões. Algumas pessoas falam que quanto maior o preço, menor o consumo. Já outras dizem que essa ideia não tem muito sentido, pois estudos demonstram que há um aumento do consumo de álcool nas pessoas que têm mais dinheiro. Então, seria apenas uma solução superficial para o problema que é muito maior. E com essa notícia que eu trouxe, eu só queria levantar um questionamento. Por que que o ministro quer ajudar a população brasileira aumentando os impostos das bebidas alcoólicas? E usando esse argumento aqui. O cara fuma muito, bebe muito, então taca imposto nele, porque se fuma muito, vai ter problema de pulmão lá na frente, vai ocupar o hospital público. Então, põe logo um imposto nele. Mas visto tem que ser caro para ver se desincentiva. Como a sociedade já banalizou o consumo do álcool muitas vezes, quem é viciado sequer percebe que é viciado. O alcoólatra não necessariamente é aquele que bebe todos os dias, mas sim aquele que começa e não sabe parar ou não tem efeitos graves ao uso da substância. Então, a partir das seguintes que eu vou fazer, vocês vão perceber que o álcool deve ser tratado como problema de saúde pública. E além disso, de acordo com a OMS, estima-se uma perda de 7,3 do PIB do nosso país em decorrência de problemas relacionados ao álcool. O uso de álcool ocasiona mais de 3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. No Brasil, cerca de 40 mil mortes por acidente de trânsito e 60 mil homicídios ocorrem por ano como resultado do consumo de álcool. Estima o pesquisador André Alcetti, alertando que o país carece de pesquisas que demonstrem os danos causados pelo álcool em nível nacional. O consumo de álcool no Brasil gera custos sociais e de saúde inestimados, já que é um grande problema de saúde pública que afeta não somente o indivíduo, mas também a família e a sociedade em geral. Na segunda parte do trabalho, iremos falar sobre empresas de população. Iremos abordar temas como a Ambev Meios de Comunicação e Saúde. A Ambev é uma empresa brasileira dedicada à produção de bebidas, como cervezas, refrigerantes, energéticos e sucos. Ela se instituiu em 1999 através de um holding, que é a união entre grandes empresas ou marcas, sendo elas a Companhia Antártida Paulista e a Manufatura de Cerveja Brama, fundadas em 1885 e 1888 cada uma. A empresa atua internacionalmente em 18 países, sendo 17 deles localizados na América Latina e um na América do Norte, segundo os dados fornecidos pela própria companhia em 2019. A Ambev também está por trás das principais marcas de cerveja do Brasil, tendo controle, assim, de cerca de 70% do mercado de cerveja brasileiro. Ela conta atualmente com 29 marcas sobre seu domínio. E no site oficial da Ambev, encontramos uma área reservada para a sustentabilidade e dentro dela o consumo responsável que a empresa vem promovendo há mais de 30 anos. O objetivo da marca é desencorajar o uso nocivo de bebidas alcoólicas. Para isso, é consolidado juntamente o conjunto de metas globais do consumo inteligente, que devem ser alcançadas até o fim de 2025. Entre elas estão reduzir o consumo nocivo de bebidas alcoólicas em pelo menos 10% em seis cidades até 2020, influenciar normas sociais e comportamentos individuais para reduzir o consumo nocivo de bebidas alcoólicas, investindo pelo menos 1 bilhão de dólares em todos os mercados e campanhas exclusivas de marketing social. Isso até o final de 2025. Garantir os produtos sem ou com baixo teor alcoólico, representando ao menos 20% do volume global de cerveja da Ambev até o fim de 2025. Colocar rótulo de orientação em todos os produtos produtos de cerveja em todos os mercados até o fim de 2020 e aumentar a educação sobre saúde e álcool até o fim de 2025. Nesse slide nós temos as principais logos que a Antártica tem domínio sobre, indo desde as mais populares até as mais desconhecidas pela população brasileira. Os meios de comunicação. Há uma normalização no consumo de álcool nos meios de comunicações que torna beber álcool um ato socialmente aceitável. As marcas usam principalmente de símbolos sociais para atrair as pessoas e existem poucas leis que regulam propagandas de bebidas alcoólicas. As influências na mídia são principalmente redes sociais, programas de TV, filmes, séries e propaganda. Os principais órgãos afetados pelo álcool são o sério, o esôfago, o coração, pulmões, fígado, estômago, rins e intestino. Aqui é um pequeno gráfico sobre os fatores decorrentes do uso do álcool, onde fala de violência intrapessoal, câncer no esôfago, câncer na laringe, onde, como a gente pode ver, tem uma porcentagem atribuída ao álcool muito alto em todos esses casos. O consumo nocivo de álcool vem crescendo cada dia mais em todo o mundo, podendo ser chamado assim de pandemia do álcool. Nesse mapa podemos ver a estimativa de consumo por capita de álcool de acordo com cada país. O Brasil ocupa o quarto nível, tendo um consumo de 7,5 a 9,9 litros por capita. Sendo assim, estima-se que 2,3 bilhões de pessoas consomem álcool atualmente no mundo, segundo os dados de 2018, sendo então 20 bilhões de litros consumidos ao todo. O consumo de álcool é um dos maiores problemas da saúde pública no mundo, principalmente na América Latina. No Brasil, o uso abusivo da substância tem proporções epidêmicas. Algumas soluções e ideias para resolver o problema. Aqui mencionaremos a função das propagandas de conscientização, a corrupção e seus mecanismos e os motivos para defender o SUS. Uma das soluções viáveis para resolver os problemas apresentados anteriormente é a conscientização das pessoas. As pessoas precisam saber dos malefícios da bebida e do quão prejudicial ela é a curto, médio e longo prazo, podendo assim escolher com mais consciência se querem ou não correr esse risco. Outra solução é a regulamentação do marketing agressivo. Os comerciais de bebidas alcoólicas não só deveriam deixar claro o quão mal a bebida faz mal para a saúde da pessoa, como também deveria ter uma restrição de idade. Os comerciais de bebidas alcoólicas, querendo ou não, chegam a pessoas menores de idade, apesar de não ser o público-alvo. Outra solução seria o aumento dos impostos sobre as bebidas alcoólicas, desincentivando o consumo. Isso traria benefício para os gastos públicos com o sistema de saúde também, pois reduziria o número de acidentes que estão envolvidos com bebidas alcoólicas e também reduziria o número de pessoas que precisam de tratamentos por cirrose. A última solução, que está relacionada também um pouco com a conscientização, são as escolhas, pois são as pessoas que vão decidir se elas vão ou não consumir bebidas alcoólicas. E é importante que elas saibam fazer as escolhas certas e não as erradas, pois apesar de todas as outras soluções, a mudança começa com você. Metodologia de pesquisa usada pelo grupo Leitura de artigos, tanto pesquisados quanto fornecidos pela professora Procura de notícias recentes e atuais Consulta a sites oficiais do governo de empresas de notícias, sites confiáveis de notícias, é claro. Comparação de dados, usando banco de dados e revistas eletrônicas Usamos também uma referência artística, referência na música Vasilhame do Crioulo E também fizemos um grupo de discussão Foi feito um bate-papo através do Google Meet Conclusão A adolescência é a época em que mais deve-se se preocupar em manter-se afastado das drogas, Pois é o período da vida que estamos mais suscetíveis ao vício e uso de drogas, principalmente de bebidas alcoólicas. Não só tem mais chances de gerar um vício na cidade, como também atrapalha o desenvolvimento do cérebro. Além disso tudo, a pressão social para utilizar drogas é maior na cidade, Seja por causa dos amigos, festas ou até mesmo pela curiosidade. Somando todos esses fatores ao tempo exposto de forma exagerada aos meios midiáticos, Temos como resultado um risco de aumentar o número de jovens consumindo bebidas alcoólicas nos anos subsequentes. O problema ainda é o mesmo, só que com uma cara nova, e a escolha ainda é sua. Tomar a decisão certa é essencial. E essa foi a apresentação do nosso grupo, composto por Felipe Prim, Henrique Peters, Isabela Martini Pereira, Jennifer Valle, Estudantes de Educação Física do módulo 6, CTI Mecânica. A seguir, as referências bibliográficas e os links das imagens encontradas. E agradecemos a todos os ouvintes pelo seu tempo e atenção. Obrigado.